Dia 1 de novembro 2020, nós devemos recordar 10 anos que a tormenta tropical Tomás assorou bastante llovida, em certa parte, na Nacorçó. E há aqui serviço metodológico para recordar 10 anos de tormenta tropical Tomás que assorou bastante llovida, especialmente em certa parte, na Nacorçó. Para nós voltarmos a temporada de 2010, em que o serviço metodológico continua o desenvolvimento do sistema Aki no dia 29 de outubro, no momento em que o sistema Aki está tendo uma onda tropical. O sistema Aki está movendo de direção veste e está antes para que o siga intensificada e vira um ciclão tropical. Dia 29 de outubro, mais tarde, o sistema Aki está sendo destruído e vira um tormento tropical algo para fora da área de la Mãe do Caribe. O sistema Aki está sendo movido em direção de Islã de Barbados e também sem pensamento. No momento em que o sistema Aki está sendo intensificado e, ao redor do dia 30 de outubro, ela vira este um orgão. Tomás adreta de arde a Mãe do Caribe como um orgão, depois ela debilita e vira um tormento tropical. Dia 31 de outubro, no dia 31 de outubro, o sistema Aki está sendo movido em direção veste. O sistema Aki está sendo debilita no momento em que a Aki está sendo cruzado no norte da área de corso durante dia 1 de outubro, o sistema Aki está sendo movido em que a Aki está sendo em que o dia 1 de outubro de novembro, o Serviço Meteorológico saca um boletim para botar na Aki, ou seja, para ter em conta com o sistema Aki está sendo levado para a Aki e no momento em que a Aki está sendo cruzado por causa da Mãe do Caribe. Depois de Aki, o Serviço Meteorológico, se reuniu esse time de calamidade para assinar uma informação que durante as próximas 24 horas nos antecipa um caso. A quantidade é levada entre 50 e 80 mm, pois o time de calamidade já acaba e já no momento é a guarda para a altura do possível impacto no sistema Aki, apesar que o sistema Aki está sendo debilita. Cinco horas de tarde, meteo a emitir sobre 10 advisory totales por dia 29 de outubro de qual é dar um pronóstico do sistema Aki, onde está ubicado e acaba de qual direção que está trabalhando e também a intensidade do sistema. No momento em que o Serviço Meteorológico volta a alertar o time de calamidade que o sistema Aki segue debilita e o qual é que está antecipa com a quantidade de vida entre 40 e 80 mm de Aki. Seis horas de tarde e dia e acaba e ao ser um ano a começar uma certa parte. No momento em que o Serviço Meteorológico volta a emitir um alerta para o tempo. E saque debilita e a obedeção com a vida mais forte e a atividade de Wilek de Boston aumenta. No momento em que o Serviço Meteorológico volta a emitir uma imagem de radar a Kai, apesar que está debilita e a Wilek de volta a emitir um alerta para o serviço de radar. No momento em que o Serviço Meteorológico e acaba não está disponível de mais imagens de radar para o qual se trata o dia e dia. O único que o Serviço Meteorológico tem no momento em que tem informação de estação automática no aeropuerto Hato e também imagens de satélite. O metrôlogo na turno é a noite e a quantidade de ida que estava caindo entre 16 horas para 8 horas da noite, estava únicamente 19 mm que estava registrado. Sin embargo, certo? Outro caminho na Nacorsão acaba de alcançar uma quantidade de 100 mm de Aki. Por esse motivo aqui, o Serviço Meteorológico também não emitiu um alerta para o mal tempo promessa com 8 horas da noite. Você indica que no momento em que 10 anos passaram, que o metrôlogo na turno com apenas 69 mm de Aki e acaba a Kai. Durante o ano de Mardugá, o Serviço Meteorológico é um alerta para o mal tempo e imitar o quarto de Mardugá e cancelar o saque no momento em que a água cero começa a baixar de intensidade. O que, como a maioria de nós acorda até o dia de Aki, é uma imagem que nós não esquecemos de uma grande quantidade de água cero que a queda concentrada segura em certas áreas, de maneira Salia, Zelândia, Cáscara e outros outros. Depois do passagem da tormenta tropical de Tomás, o Serviço Meteorológico alagou uma investigação, rematório e procedura, mensagem que a queda emitida, para assim que o Serviço Meteorológico tem uma ideia de onde o mestre põe atenção. E durante os últimos 10 anos de Aki, nós podemos ver o câmbio, nós podemos ver a fruta de esforços que a queda assim, para a direita, o que nós começamos a direita depois do passagem da tormenta tropical de Tomás. Onde nós conseguimos fazer um grande serviço meteorológico durante os últimos 10 anos de Aki, é um state-of-the-art que se chama um radar. Um radar que nós podemos ver muito na diferentes níveis. Nós podemos constatar que as líneas de convergência de Núbia na Kota 13, que foram severas para nós, é muito mais trempadas comparadas com os 10 anos passados. A imagem do radar que nós temos atualmente, ajuda o metrôlogo a emitir certa alerta ou a advertência de um termo um pouco mais largo comparado com os 10 anos passados. Então pelo serviço meteorológico, através dessa maneira como uma bota de berço de boletão. Isso ajuda o metrôlogo para um termo de menos de 3 minutos, compila uma alerta ou uma advertência e emitir essas coisas em 3 diferentes linguagens que são muito mais fácil para o público para compreender esse aqui, o que, há dez anos passados, não nos notou. Mas o serviço meteorológico, conjuntamente com Osona, tem um projeto de sistema automatizado para fazer observação de tempo. Atualmente, o serviço meteorológico está instalado dez de esse sistema aqui, em diferentes partes do Corsão. Isso aqui está dando uma contribuição também do metrôlogo para saber preciso em qual área, qual é a condição de tempo, quanto o álcool está caindo, a direção de viento, a força de viento, a temperatura, para assinar e por ajuda para emitir alerta ou advertência para certas áreas de interesse. Mas, além disso, o serviço meteorológico também é invertido o tempo e energia para criar seu mesmo estúdio. O estúdio ajuda o meteorólogo para gravar um mensagem de alerta, advertência ou precaução, e essa é a que você pode emitir ou distribuir, via de diferentes canais do serviço meteorológico hoje em dia. Youtube, Facebook, via WhatsApp e também a página e website do serviço meteorológico. Todas as pessoas mudam o serviço meteorológico para implementar durante os últimos dez anos, o serviço meteorológico é um sistema de alerta de alerta de early warning system. Essa é a que você pode fazer por meio de diferentes cores. O color é que você pode fazer para que uma pessoa compreende muito mais fácil o que o impacto tem. No momento em que uma pessoa compreende essa é muito mais fácil para fazer uma certa acção. O serviço meteorológico pode emitir diferentes alertas ou advertências, seja para a mão bruta, temblor, possível tsunami, maltempo, este para calor excessivo. Pois durante os últimos dez anos no serviço meteorológico, a HACI desenvolvemos um rebateiro tecnológico e também o que trata o sistema de alerta que, por dez anos passados, o serviço meteorológico de Corçó não estava disponível de algo assim. Eu sou Fred Capello, sou um meteorólogo pensionado de meteo, mas há mais de 40 anos no serviço meteorológico de Corçó. É a noite de 1º de novembro, mais de 6 horas da tarde, e ainda não tem nada de ver com a banda. Meteo antecipou-se a quantidade de água-cero grande, entre de 40 para 80 milímetros de água-cero. É a tarde, então, depois de 6 horas da tarde, ao ver como essa forma de arriba do Corçó, especialmente a parte para arriba do Corçó, a água-cero começa a cair a banda de metade da noite da noite, na Boça Comunista Zona, em um dado momento, se reparar com a área de água-cero aqui. Cássia não está movendo o bairro para tomar, assim que se mover, mas é a área de água-cero, se a queda colocar a parte da parte de Corçó. Em um dado momento, a água-cero, não tem nada de ver com a área de água-cero, não tem nada de ver com a área de água-cero. Então, às 8 horas da noite, nós emitimos um código de Corá, que é uma certeza para a água-cero forte, para o tempo de mal. Então, esse elemento que nós antecipamos. Se a gente antecipou-se a água-cero, também a água-cero, o vento forte de vez em quando, pode ser um ingrediente para o tempo de mal. Mas é a água-cero principal, é a água-cero mais forte. Acá entre as 8 horas da noite, mais ou menos, com uma hora de madrugada. Um dia, de primeira medida, nós tomamos, de lágrimas atrás, um aporte para a água-cero, com um aporte que indicou, entre outros, o tamanho da água-cero, para vir com um sistema mais simples, para avisar ao público. Kiko não sabia assim, que mesmo que o mensagem de alerta nos saque, não sabia. Um código de colô, a maioria das esperanças, mas, entretanto, o código de gel, agora, tem um mensagem de precaução, no caso de chance para o mal tempo, está entre 10% e 30%, entre 30% e 50%, não está para um código de horário, só uma vigilância para o mal tempo, ou tem uma vigilância para, por exemplo, o vento forte, ou um tremendo bruto, ou um tsunami, ou um tsunami, mas, não estou a ver o gelo aqui, então, é fácil, mas, alto, é um código de correção, é só para ter uma advertência, é só para ter uma chance para o mal tempo, dentro de 1 ou 2 horas, mais do 50%, é quase seguro, porque, também, no caso do cinema, não está sacado um boletim de advertência, é só para ter um código de correção, é só para ter um código de correção, é só para ter um problema, é só para ter uma chance para investigar, e, é, é, que parte do correção está vulnerável para inundação, por exemplo, parte do correção mais abaixo do correção, caminando pela mão por subterra, no caso de um tsunami, ou no caso de que tem inundação, causada pela mão alta, no caso de um orcão, por exemplo, conhecido como storm surge, em inglês, também, no caso de água zero forte, então, quatro barras não estão inundados, por exemplo, uma companhia de Holanda, também, nós temos um radar novo, bom, é o radar Biel, que está traindo durante o tomás, até ano, em 2003, no final de 2004, no princípio de 2005, nós compramos um radar novo na Finlândia, está trazendo cinco anos, que agora todos têm, fazendo um bom trabalho para nós, e também, também, tem assunto de, mínimo, sacamento de, nosso boletim especial, via de WhatsApp, hoje em dia, porém, está batendo em plan, para ser via SMS, para ser muito ineficiente, muito caro também, então, vem com WhatsApp, então, hoje em dia, não tem serviço de WhatsApp, com quem está, com quem ganha, nosso boletim especial, sócio, tudo isso, o tipo de botinha, está agora mandando via de WhatsApp, para interpúblico de Corsal, e para autoridade, e membros de prensa, no Corsal. Para mim, personalmente, está uma fecha, que eu não esqueci jamais, é só que, por motivos, que, no dia promédio de novembro, de 2010, meu mestre, saiu casa, e para mim, bem, subindo a noite, aqui, no serviço meteorológico. Debi, que não tenha imagem de radar, depois do quarto passado e oito, mas não tenha indicação, na onda precisa, e algo de ser forte, não tenha se ubicado nesse momento aí. Pois, no momento em que me saí de casa, tampouco, eu não posso esperar, que um tour, tenha na caminhada, para mim, para chegar ao serviço meteorológico. Mas, passa diferente ruta, para escapar e acabar, a quantidade de água, que eu tenho, em diferentes carreteras, de corção. Até no momento, no ar de quartier, no patamar mais exato, na missa de quartier, eu não posso estacionar meu veículo, e minha irmã trabalhou, dizendo que eu não posso seguir. No momento, eu não estava disponível, um pick-up, de serviço meteorológico, com um colega, para mim, na missa de quartier, e assim, seguir a ruta, para o serviço meteorológico, de corção. E para assinar ele, durante a noite, ele tem muita, seguir emitindo mensagens, e assim, suministrar ao povo de corção, com informação, no momento ele, com todos os tablatinhos disponíveis. 10 anos depois, atualmente, o serviço meteorológico, começou a introduzir, vários cambios. 10 anos depois de Tomás, é um período largo, 10 anos, qualquer coisa é só de, qualquer caminho, mas qualquer coisa é só de, de uma área, mais que outra. Então, em verdade, tem um sucesso, um sucesso, sumamente, triste, trágico, o caminho, para nós perder, um inocente. isso é uma consequência, de um sistema, com a passagem, com a passagem, com a passagem, e a pessoa perde a sua vida, e, caso, tem um sucesso, em sua gara, mas também, tem um sucesso, quando nós, por assim, fora de dia, tem um momento de aprendizagem, mas não tem um sucesso, quando tem um sucesso, com um impacto grande, tem um sucesso, o que você vai aprender, o que você vai aprender, o que você vai aprender, o que você vai aprender. Então, eu tenho um sucesso, para eu vou anotar, com o que você vai aprender, mas eu vou aprender alguma coisa, então, eu vou te recomendar, para que, se tiver um futuro, eu vou aprender outro, para melhorar, o que você está fazendo, para que você vai influenciar, e o impacto, do que você vai aprender. Depois que eu tenho recomendação, eu vou implementar. Eu vou implementar o plano e quando eu tenho a plana, quando eu tenho tempo, quando eu tenho tempo de alcance, eu vou sair fora das recomendação e eu vou sair fora do que vai acontecer. Agora eu vou implementar, eu vou seguir. Agora eu vou fazer o desenvolvimento. Outra coisa importante, nós temos um serviço meteorológico que tem que desenvolver, o que nós vamos dizer, desenvolver sumamente rápido e concreto em diferentes áreas. Você também vai informar com nós como cidadãos, nós como organização, nós como stakeholders em geral, é informação que nós temos de serviço meteorológico, é informação que eu vou por conta aqui, ou é informação autêntica, é informação que eu vou por conta aqui. Quando eu tenho plana aqui, eu vou tomar uma decisão aqui. naturalmente, nós temos um serviço meteorológico, é um serviço meteorológico que nós conhecemos. Então, nós temos um serviço meteorológico que nós conhecemos. que nós temos um serviço meteorológico que nós temos um serviço meteorológico que nós temos um serviço meteorológico. que nós temos um serviço meteorológico que nós temos um serviço meteorológico que nós temos um serviço meteorológico. a primeira passagem de Tomás e seus impactos inelentávelmente dos mortos. Isto de um serviço, nós temos um para a partir do много de espor pluggedskin, um para a implementação theme e implementação aqui como process'res fer lovers e específicas Ovard nowワ Guysём e designar steadyingândalda Bem para distribuir Fast Its Prime milliseconds. Factores podem determinar o futuro dos serviços meteorológicos que são tratados com as coisas existentes aqui. Por exemplo, a parte da mudança de clima. Não há muitos fatores aqui, mas também a Agenda 2030, que podem ter mais exigências no serviço meteorológico de Corsão. Para a situação, sei que agora é tão importante para o uso também de tecnologia. E no futuro, cercano, o meio até começa a ser mais tanto na área de inteligência artificial. O que significa que a grande maioria dos produtos no meio, o vou produzir, mas também disseminar de forma rápida e também sem a intervenção de nenhuma pessoa. Para o que se trata de alerta, e não sim, o computador MES dá uma guia e informação do metrôlogo da guarda, o metrôlogo avançou todas essas questões e dá uma utilização na Europa pública. Para a grande maioria dos trabalhos, agora sim do computador MES. Para assinar, o metrôlogo pode ter mais tempo para dedicar na chamada, também para dar consulta aos diferentes usuários. Assinar também para unir com a grande maioria do peso do trabalho. O metrôlogo, o guarda, sim, pelo computador, mas sim, é parte importante da que o metrôlogo o siga, dá um aconsejo e também serve, é muito mais melhor que todas as outras informações que o MES. e também assinam por Duna, uma cooperação natural, assinam por salvaguardar a vida humana e também pertenência na propriedade da nossa comunidade. Dessa semana passada, eu não tenho nenhuma informação com o MES, a Duna. Quando eu fiz uma reunião, na sala, então, a gente tem uma roupa imensa e não tem uma salida. Mas a salida tem uma roupa, a roupa, a roupa, a água caiu também. Então, eu não tenho nada para o MES. Eu não tenho nenhuma situação para me ter, eu não tenho nenhuma reunião. Bom, eu tenho um bisco de MES, eu estou responsável pelo MES, mas já estava na caminhada, pelo menos com a vida minha, nesse mês, eu estava de reparar com a parte de donamento de notícias de ver, a parte de realmente para que tu, o fenômeno de ver e a preparação, como eu disse, por exemplo, no tempo de Orkã, tudo isso é que nós começamos a ver mais e mais. Então, tem aquela vida algo comum e corrente, que nós sabemos precisamente como eu tenho que preparar no momento em que nós estamos em junho, até novembro, a temporada de Orkã, com o pôr-me em Orkã, que nós estamos preparando. Então, eu quero aceitar esse sistema, para ajudar nós, para cuidar e proteger nossas pertenências, a parte de vida. Então, por um motivo, eu tenho que dizer, agora que eu estou a ficar mais perto, eu tenho que ir para voltar. E também, eu quero dar um papel para ajudar nós, para ajudar nós, para a vida, mas também, para nos proteger. É o que nós gostamos de nós, e o rol é tão grande, então, isso é a vida mais melhor. Então, eu tenho que pensar também, que, mundialmente, é uma organização de meio tão importante, eu tenho que participar, junto com o diretor de nós, aqui com o senhor Albert Martes, na conferência, então, eu tenho que ir para mim, com a parte que está importante. Nós agora, aqui, temos uma organização internacional, mundial de meio. Isso é algo muito importante, e isso também, que nós podemos participar do pensamento, da parte de intercâmbio de aparatos, e também, e também, hepática, mesmo que nós, não seja nada, vai afo, vai tomar, e estudia, vai trein, mas tanto, então, olha, é o efeito que tem, com a saúde. . 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